Bora dançar! Ele te refaz E late coração, cachorro, late coração E late coração, cachorro, late coração E late coração, cachorro, solta aquele Ivan Solta aquele Ivan Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você noutra mesa acompanhada Esse coração, cachorro, apaixonado por você Quando ele te vê faz Bora, marca o look! Faz aí! E late coração, cachorro, late coração E late coração, cachorro, late coração E late coração, cachorro, solta aquele Ivan Solta o Ivan Que lindo! Que demais! Que demais! Galera aí de casa! Que demais! Que demais! Galera aí de casa! Que demais!